Oi, oi minha gente! Hoje eu vim falar pra vocês e mostrar como utilizar o vinagre de maçã pra deixar as suas unhas mais fortes e fazer com que elas cresçam mais saudáveis. Assista o vídeo até o final que eu vou falar porque que eu tô mostrando esses dois vinagres aqui, tá bom? E também vou falar porque que o vinagre é eficaz. Então tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão gostar. Então já falei que vocês vão precisar de vinagre de maçã, vão precisar de água comum ou no meu caso eu vou utilizar água destilada porque eu gosto muito, porque ela é uma água saudável e ela é barata, tá bom? Então o que é que vocês vão precisar mais? De um recipiente que vocês possam emergir as unhas. Então vamos para o preparo que é muito simples. Você vai colocar... depende do tamanho, né gente, do recipiente que vocês vão utilizar. Aqui tem um pouco mais de 100ml, eu vou colocar. Ou 100ml não, gente, tem cerca de 60ml. Pronto, não vou colocar tudo. Mas você pode pegar um copo comum e medir, tá? Se você quiser, você já pode adicionar a água e o vinagre aqui junto e você vai fazer o quê? Pelo menos quase a mesma medida do vinagre na água. É muito fácil. E olha só. Feito a nossa misturinha, o que é que a gente vai fazer? A gente vai emergir as nossas unhas na água. Então quando vocês estiverem de boa aí na casa de vocês, vamos assistir uma série, vai ouvir uma música e tá lá cuidando aí da saúde das unhas. E por que que o vinagre é bom, gente, para o crescimento aí e fortalecimento das unhas? O álcool, o ácido acético do vinagre, ele é responsável por tratar as unhas desde a cutícula, tá bom? Sem falar nas vitaminas essenciais do vinagre, que são muito boas para as unhas, tá? Como cálcio, potássio, ferro, magnésio, dentre vários outros, são importantes aí para o fortalecimento das unhas. E por que que eu deixei esses vinagres aqui à mostra para vocês? Porque eu recomendo que vocês utilizem vinagre de boa qualidade. Vinagre orgânico, porque é o vinagre orgânico, é o vinagre natural, feito artesanalmente, gente, que preserva as qualidades do vinagre. E não aquele vinagre do supermercado, que aquilo ali é uma mistura, na verdade. Vocês podem ficar com a mão paradinha, mas é porque a pessoa fica aqui nervosa, né, porque tá explicando. Mas fica aí a dica para vocês, vocês devem deixar as suas unhas assim por cerca de 10 minutos e vocês podem fazer até 3 vezes na semana. E vocês podem conservar isso aqui na geladeira, tá, por pelo menos 2 dias, pelo menos 2 dias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica, vou deixar o link do post no blog, tá, com mais informações sobre essa receita. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam em casa, porque vocês vão gostar do resultado, tá bom? Então, suas unhas vão ficar muito melhores e mais fortes, tá bom? O vinagre, gente, ele ajuda a deixar as suas unhas mais grossas. Então, você que tem unhas quebradiças, aquelas unhas bem fininhas, eu recomendo vocês a utilizarem o vinagre de maçã, que ele tem ácidos essenciais para as unhas. Um beijo, cliquem em gostei, compartilhem e até a próxima. Voltei rapidinho aqui, gente, só para falar que vocês perceberam o que eu fiz enquanto as minhas unhas estavam sem esmaltar, né? Então, se você quer utilizar como tratamento, obviamente que toda vez que você fizer, faz quando suas unhas estiverem sem esmalte. Faz antes de vocês esmaltarem as unhas, assim como eu fiz hoje. Acabei de fazer, na verdade, lembrei e vim aqui falar para vocês, porque certamente alguém vai perguntar, tá bom? Então, depois que você tiver alcançado o resultado, você pode fazer até com as unhas esmaltadas, se você quiser. Mas, inicialmente, faça sempre com as unhas sem esmaltar. Beijo! Quase sempre esqueço de alguma coisa, mas para não esquecer, quero mandar um beijo para a Janete, que me pediu para mandar um beijo. Janete, um beijão para vocês. Beijo, gente!